Música É uma reunião festiva da LARP, Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, na residência do seu presidente, doutor Oscar Luiz de Moura Lacerda. Doutor Oscar Luiz de Moura Lacerda, presidente da LARP. Novamente, presidente da LARP. É a circunstância, né? Tem hora que a gente precisa ajudar, né? Então, me predispus a dar uma mãozinha agora. Mas é por um ano só, né? É complementação de mandato. O senhor já foi presidente quantas vezes? Três vezes. Essa é a quarta. E eu acho bom, porque todo mundo obedece ao senhor, doutor Oscar. Não, a gente tem... O senhor entende de estatuto, tudo. A gente tem um relacionamento bom com todo o pessoal, né? Isso é uma grande coisa e eu acho que é mais importante. Porque aqui, entre nós dois, não é fácil você se relacionar com o artista, né? O pessoal tem uma sensibilidade, assim, na ponta e todas as vezes que você trabalha com eles, a gente tem se dado, assim, muito bem, né? Então, tem um entrosamento perfeito e isso me traz satisfação. Então, a minha proposta era fazer uma reestruturação na parte administrativa e abrir mais oportunidade de participação dos artistas e dos poetas que estão na academia. E hoje a nossa sede está lá no prédio Luiz Gaitani, né? Então, algumas coisas acontecem que você não pode imaginar que isso possa acontecer. Vera Gaitani é uma pessoa que abriu as portas de um imóvel dela, né? Ela fez uma associação e deu o nome de Luiz Gaitani e essa associação abrigou tanto a nossa academia como a outra. E ela nos cedeu, inicialmente, por cinco anos. Então, por cinco anos nós vamos ficar lá e depois ver com a família o que é que pode ser renovado, né? Mas, por conta dela, ficaríamos a de eterno. Mas, eu gosto de receber aqui, eu não gosto de usar o salão de festa. Porque aqui você tem um aconchego maior, sabe? De família, né? E lá não, lá fica, assim, muito formal e eu não acho que é bom. A reunião festiva da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, sem alguém declamando ou cantando, não é reunião festiva. Então, mas a Gilda não trouxe hoje a sanfona dela, né? Mas a Lucília deve declamar. Ah, isso é tranquilo. Menina Paulista, né? Como é que é? Mas ela me envergonha, porque ela fala uma poesia que tem não sei quantas páginas e ela não erra uma vírgula, é tudo decorado com a idade acima da minha. É, eu sinto muito orgulho da Acadêmica Lucila de Almeida Prado, porque ela está sempre presente em todas as reuniões. Não, ela é uma graça. O nível de cultura dela é ímpar, né? A dedicação dela em cima disso. Nossa, é um exemplo para todo mundo aqui dentro da Academia. Mas está ótimo, foi bom e foi um prazer te receber novamente aqui na minha casa. Menina Paulista, está ouvindo? Se passa pela cidade, na graça da sua idade, meu coração fica a penar, porque não me dá um olhar. Vê, seu andar é uma dança, de olhar ninguém cansa. Vê, ela passa sem ligar, deixa a gente a sonhar. Ela tem a cor morena, do sol dorando a cena. Menina, flor da sucena, dona do meu tema. Deixa que eu te diga, Paulista, porque é tão bonita, tão bonita, menina Paulista. Essa cor rosa morena vem da Bartira Serena, que conquistou João Ramalho sem muito trabalho. Esses cabelos compridos, de reflexos escorridos, é o que ficou da beleza da avó portuguesa. E esse olhar tão distante? Pois vem da mulher bandeirante, que veia seu homem partir, sem conhecer-lhe o porvir. E se ris, com alegria, é por certo a sangria, com o bom povo italiano, que aqui é soberano. Ela tem a cor morena, do sol dorando a cena. Menina, flor da sucena, dona do meu tema. Deixa que eu te diga, Paulista, porque é tão bonita, tão bonita, menina Paulista. Esses teus olhos rasgados, gateados, descansados, fitando o infinito, fazendo que eu não existo. São versos de poeta, é música de festa, um produto exclusivista, genuinamente Paulista. Dona Lucila, Lucilia, eu falei para o doutor Oscar que a senhora é o orgulho da nossa academia. Muito obrigada. Porque essa moçada mais nova, elas não decoram nada, elas pegam papel. Você vai me chamar de velha, viu? Eu jamais, jamais. A senhora, o doutor Oscar falou que a senhora tem uma cultura. Aliás, o seu livro, aquele que a senhora conta, a sua história lá, da sua fazenda, eu amei aquele seu livro. Eu tenho 16 livros, você não fala qual é que você gostou? Não, eu gostei da sua história. Ah, sim. Aquela da fazenda, quando a senhora veio para cá. Sim, sim, sim. Como é que ele chama? Sobre as asas da aurora. Isso, eu amei. Aquele livro é maravilhoso. A senhora está de parabéns. E é uma honra ser sua colega, viu? Colega? Muito amiga. Só que você, mocinha, eu já estou com 91. Eu estou com 70. Eu podia ser sua mãe. O burro e o porco estavam conversando na fazenda. Aí, o burro falou para o porco. Ai, porco, eu estou tão cansado. Eu fico o dia inteiro puxando essa carroça. É lixo, é cana, é capim. Eu não aguento mais. O porco fala, ai, eu não quero nem saber. Eu fico aqui como o dia inteiro. Fico nesse coxo aqui com água, fresquinho. Eu não quero nem saber. Eu como e durmo. Mas você é burro, burro. Deixa eu te dar uma ideia. Amanhã, se amanhece mancando, aí você não vai trabalhar. Fico, porco, mas que ideia boa. O empregado, ô patrão, não vai dar para mexer com o burro hoje, atrelar na carroça. O que a gente faz? Ele fala, olha, já que o burro não pode trabalhar, vamos matar o porco. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quem sabe faz ao vivo. Às vezes, o mar bravil dá-nos lição engenhosa. Afunda um grande navio, deixa boiar uma rosa. Inveja. As más línguas adoram dizer que o brilho da lua é emprestado. Mas tudo bem, não é todo mundo que tem o sol como namorado? Resta-me por futura terra. Por glória a nada. Por amor à campa. Castro Alves. Resta-me por futura terra. 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 Legenda Adriana Zanotto